Eu fiquei com essa menina como se fosse um trampo Ela grudou no meu palco, como se fosse um trampo Ler no bloco de chinelo, mano, calça e um espanto Na minha fazer hoje, já sabe que eu tô voando Eu ando tipo um pinguim, porque eu tenho light shit, mano Tá afim de mim, porque eu tenho hype Ele sabe que eu adquiri diversas lives Isso tudo coach, mano, pra esse flow eu faço coach, mano Eu fiquei com essa menina como se fosse um trampo Ela grudou no meu palco, como se fosse um gravo Ler no bloco de chinelo, mano, calça e um espanto Na minha fazer hoje, já sabe que eu tô voando Eu ando tipo um pinguim, porque eu tenho light shit, mano Tá afim de mim, porque eu tenho hype Ele sabe que eu adquiri diversas lives Isso tudo coach, mano, pra esse flow eu faço coach, mano Eu fiquei com essa menina como se fosse um trampo Ela grudou no meu palco, como se fosse um gravo Ler no bloco de chinelo, mano, calça e um espanto Na minha Asian measure hoje, já sabe que eu tô voando Eu ando tipo um pinguim, porque eu tenho ice fish Mano, tá afim de mim, porque eu tenho hype Ele sabe que eu adquiri diversos lives Mas tudo gosto, mano Preciso slow e faço coach, mano